Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Drone, é um motivo de muita alegria saber que vocês estão junto conosco aqui no nosso canal, aliás eu agradeço também pessoal que o ano de 2020 foi um ano difícil para todos nós, mas foi um dos anos que nós mais crescemos em número de inscritos e de visualizações de toda a nossa história, desses anos que nós estamos produzindo conteúdo, eu agradeço demais pessoal por vocês estarem junto com a gente, fazendo dessa família cada vez maior e estabelecendo aí uma cooperação muito bacana, a gente traz informações aqui para vocês e vocês ajudam a gente aí através do like, através do compartilhamento pessoal, isso é muito importante e também através do like aí, da inscrição de vocês, né? Moçada, aliás, antes de mais nada, né? Se você ainda não é inscrito aqui na Coluna Drone, se inscreva agora mesmo, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Moçada, eu estou trazendo aqui para vocês uma informação que eu recebi dia 31 de dezembro, cheguei hoje, já vou fazendo aqui, que eu fiquei muito entusiasmado com essa novidade que está aparecendo por aí, tá certo? Por enquanto, são informações extra-oficiais, ou seja, foi um vazamento, aquele vazamento que vocês sabem como é que é, né? Sabe aqueles vazamentos meio que intencional? Foi isso que aconteceu, né? E trata-se de um novo drone da fabricante FIMI, tá certo? Na verdade, da Xiaomi, tá? A FIMI está lançando, né? Nos próximos meses aí, o novo drone que vem para competir com o DJI Mini 2, tá certo? Que é o FIMI Mini 4K. Eu estou colocando as imagens aí para vocês na tela, para vocês verem aqui, que interessante, que, em primeiro lugar, é um drone que realmente parece demais com o FIMI Mini 2, né? Da DJI, certo? E eu fiquei bastante entusiasmado pelas informações preliminares que a gente recebeu desse droninho, tá? Geralmente eu não faço, fico dando assim, tipo, furos, né? De notícias, essas coisas, porque eu gosto de informações mais sólidas. Quando eu vi aqui, pessoal, entrei no site aqui da... No Google Play Store, né? Onde tem os aplicativos lá da Android, etc., da Google, eu vi o aplicativo desse droninho. Então, matou. Então, realmente está, realmente, sendo projetado esse drone. Esse drone vai ser lançado em breve, que trata-se do aplicativo FIMI Neve Mini, tá certo? Que eu estou também colocando aí na tela para vocês verem que interessante. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, não, então vale a pena a gente poder estar mostrando com o pessoal falando sobre esse droninho aqui, tá certo? Esse novo produto, né, que vem lançar, que a Xiaomi está se lançando em breve, está previsto de ser lançado aí no primeiro trimestre aí de 2000 e... Até o final, melhor dizendo, do primeiro trimestre de 2021. Esse droninho, ele veio para se estabelecer na categoria de sub-250 gramas. O que é muito bom, que em vários países, como aqui o Brasil, você tendo um drone de até 250 gramas, você fica isento aí de você fazer registro dele na ANAC, tá certo? Muito bem, mas quais são aí as coisas aí que vêm nesse droninho aqui, que eu, inclusive, estou mostrando aqui as fotos para vocês, o que eu achei de inicial, assim, de interessante? Primeiro, mais uma vez, o design dele realmente é muito parecido com a concorrente, né, com o concorrente. Outra coisa que eu achei interessante também, pessoal, que eu já vi de cara, é a questão do gimbal. Muitas pessoas estão falando aqui nos fóruns, né, inclusive, fóruns gringos, onde eu peguei essa informação, estão falando aqui que o gimbal, ele é de dois eixos. Só que é o seguinte, pessoal, se o gimbal for de dois eixos, ele acaba perdendo aí a ideia, assim, a FIM acabaria dando aí um tiro no pé, né, porque nós temos um produto muito bom, já consagrado, que é o X8, né, o FIM X8 2020, que ele trabalha com uma câmera de três eixos para poder produzir imagens em 4K, em Full HD, né, e se você colocar uma câmera, dois eixos, para você gravar em 4K, Full HD, né, aquela imagem com 100 megabits, etc, acaba, a falta desse terceiro eixo acaba comprometendo essa qualidade, entendeu? Então, como as informações são de drone, de um drone de 4K, Full HD mesmo, real, então, realmente, você carece de um gimbal aí mais parrudinho, né, com maior qualidade da estabilização das imagens. É o que a gente está vendo aqui, né? Diferentemente do que outras pessoas falaram, pelo que as fotos aqui, não se trata do mesmo gimbal usado no FIM X8, tá certo? Pelo menos assim, a carcaça externa, né? A gente percebe pela existência ali de um braço, de um braço em cada lado da câmera, e isso ajuda na qualidade da manutenção, da qualidade das imagens, tá certo? Outra coisa também, pessoal, que a gente percebe é que esse drone também não virá, assim como acontece no FIM X8, não virá com o sistema de evitar, né, o sistema de obstáculo, né, para evitar obstáculo, né? Tem um, falando aqui, né, alguns sites, inclusive, falam que tem um sistema inovador de foco a laser, tá certo? Só que esse foco a laser não seria foco de focar na obstáculo, mas não, seria o foco de aumentar a qualidade das imagens capturadas pelo drone. Lembrando que drones pequenininhos, eles sofrem um pouquinho mais em relação a vento. Você ter um sistema que venha melhorar essa característica usando aí o sistema de precisão, como o laser, por exemplo, ajuda e muito nessa qualidade também, tá? Vamos esperar o que vai aparecer por aí. Quais são os outros fatos, né, que estão, que foram vazados até agora, que falam mais sobre esse droninho aí, o FIMI Mini 4K. Ele promete aí gravar em 4K em 30 frames, né, com o gimbal de 3 eixos. O sensor já está definido, né, praticamente definido, é que vai ser um sensor de 1 barra 2.3 polegadas, tá? Além da questão do laser, que eu acabei de falar, também o Active Track e os outros sistemas de flight modes, aqueles tracking, orbit flights, essas coisas também estarão presentes nesse droninho aí. Tempo de voo, aproximadamente entre 30 e 37 minutos de flight time, tá certo? Então, assim, isso aí é bem interessante a gente ver se realmente vai se concretizar, porque tempo de voo de 30 a 37 minutos, se for 37 minutos, então, fica imbatível. Mais ou menos aí a data de lançamento entre final de janeiro e março, ali, finalzinho de março de 2021, e o preço, né, o preço esperado aí, prometido, entre 300 dólares e 350 dólares. Na conversão de hoje, de 350 dólares, o pessoal dá em torno aí de 1.500 reais. Um pouco mais, um pouco menos de 1.500 reais, tá certo? O que que eu acho sobre a questão, assim, se concretizarem essas informações em relação a esse novo drone, que é o FIMI Mini, vai ser realmente um, digamos assim, vai ser uma opção interessantíssima, que pode, inclusive, vir a diminuir um pouco as vendas do, já consagrado aí, FIMI X8 2020, tá certo? Novas informações sobre esse drone, a gente vai trazer em breve para vocês, tá certo? Lembrando para vocês, que se vocês forem comprar qualquer coisa na Banggood, utilize o nosso link, o primeiro link aqui abaixo, use o nosso link, pessoal, vocês vão estar contribuindo muito aqui com a coluna drone, e sem contar que é um link oficial, produzido aí pelo pessoal lá na FIMI, ou melhor, lá na Banggood, e com certeza vocês vão fazer as melhores compras também, tá certo? Curte drones, gostam do assunto, então se inscreva agora na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau.